Música No primeiro olhar, o design pode lembrar uma daquelas máquinas de café instantâneo. Mas não é nada disso. Essas cápsulas trazem reagentes químicos capazes de detectar o coronavírus em até 15 minutos após a coleta do sangue da pessoa. Além do equipamento inovador, outro diferencial está no processo de confirmação do resultado, que não precisa ser feito no mesmo local da coleta da amostra. O HiLab é um equipamento que utiliza a internet das coisas e Big Data e inteligência artificial para fazer exames de sangue pela internet. A ideia é muito simples. Você fura o dedo do paciente, coleta uma gota de sangue, insere em uma cápsula como essa e coloca a cápsula no equipamento. Acontece uma reação química que é enviada pela internet, analisada por um sistema de inteligência artificial nosso, e também pelo nosso laboratório de análises clínicas, que conta com vários profissionais, tanto biomédicos, bioquímicos e médicos, que analisam cada um dos exames. O projeto foi selecionado por meio do Edital de Inovação para a Indústria na chamada Missão contra a Covid-19. O Instituto Senai de Inovação Eletroquímica e o SESI participam da ação para ampliar a capacidade de produção e realização de testes. O objetivo é permitir que as indústrias utilizem os testes de forma mais efetiva nos seus trabalhadores. E esse é sempre o nosso objetivo, maximizar as capacidades, a competitividade da indústria e, ao mesmo tempo, trabalhar para sempre melhorar as condições de vida e a saúde do nosso trabalhador da indústria. Esse projeto da High Technology com a parceria do SESI para poder levar esses diagnósticos dentro das indústrias vai permitir exatamente atender a esses dois objetivos ao mesmo tempo. Estabelecemos, então, uma metodologia que vai desde a coleta da informação, coleta da amostra do trabalhador, até a gestão dos dados coletados, do resultado de cada amostragem dessa, ofertando para a empresa e para o profissional de saúde e para o trabalhador um resultado de uma maneira rápida, eficaz e que a empresa consiga fazer a gestão dos seus resultados. O SESI já adquiriu mais de 560 mil testes para 21 unidades regionais para auxiliar nas ações de prevenção e orientação aos trabalhadores. As indústrias interessadas também podem comprar a aplicação avulsa para testar os colaboradores, seguindo os protocolos indicados para cada situação. Os nossos médicos estão orientando a empresa de uma maneira diferente, tanto para controlar e cuidar da saúde desse trabalhador que foi testado, mas também como controlar e ajustar a saúde, preservar a saúde de todos que trabalharam com esse trabalhador, com esse funcionário, e também manter a rotina da empresa de maneira correta e adequada para a continuidade das suas atividades. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.